A Câmara concedeu ao empresário espanhol Henrique Martim Ambrósio Merino o título de cidadão do Recife. A homenagem foi uma iniciativa do vereador Augusto Carreras. A reunião solene no plenário da Câmara foi conduzida pelo presidente Eduardo Marques. O homenageado foi o principal responsável pela vinda do voo Recife-Madri para a capital pernambucana, negociando todos os detalhes da operação com o governo do Estado e com a Prefeitura. Na época, ele era o diretor-geral da empresa aérea espanhola Air Europa, no Brasil, e estava à frente da expansão da companhia na América Latina. Atualmente, Henrique Martim Ambrósio Merino é sócio da Bresco, entidade que trabalha para estreitar os laços entre Brasil, Espanha, na cultura e no comércio. A gente não podia deixar de homenagear pessoas como Henrique. Henrique foi fundamental, esse espanhol de Madrid, foi fundamental para atrair investimentos para Pernambuco, o exemplo do voo da Air Europa, mais uma companhia aérea que vem para Pernambuco trazer turistas europeus e também levar os nossos turistas para a Europa. Então, a gente está estreitando esses laços com a Espanha, está estreitando esses laços, principalmente através de ações como essa de Henrique, que foi fundamental para colocar a Air Europa aqui em solo pernambucano. Augusto Carreras entregou ao empresário o título de cidadão do Recife. Durante a solenidade, foi exibido um vídeo contando a história de vida do homenageado e a ligação dele com a região Nordeste e principalmente com o Recife. Henrique Merino agradeceu a homenagem e disse que receber o título de cidadão do Recife foi uma grande honra. É uma grande honraria, é um prazer, é um prazer retornar ao Recife. Para mim é uma grande honraria porque eu trabalhei muito com todo o pessoal de turismo, especialmente com a prefeitura, com o governo do estado, para atrair os voos de Air Europa, de Madrid para o Recife. Então, era o meu trabalho, mais o reconhecimento do povo do Recife, a verdade é que é um plus, uma honraria que para mim é bem importante. Obrigado.